A gente tem um samba na nossa casa toda sexta-feira. E aí, minha esposa? Hoje a gente transferiu pra cá, pro teatro. E certa vez, armaram uma blitz lá na porta do nosso samba, né? Acabou o samba, o pessoal que tava saindo primeiro ligava Olha, não vem agora não, que armaram uma blitz aqui. O pessoal demorava mais e tal. Aí aconteceu que eu e o Wanderlão Vaz novamente pegamos essa deixa aí, fizemos mais esse samba aqui. Tolerância Zero. Oi! É, parceiro, me está pegando. Agora é sério, a tolerância Zero. A Leiceca tá aí, pra te conscientizar. É um alerta pra aquele que bebe, dirige de escamba. Mas também não precisava, armaram uma blitz na porta do samba. Quero que vocês vai! Agora é sério, me está pegando. 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 É isso. É um alerta pra aquele que bebe, dirige de escamba. É que não bom samba, cerveja não pode faltar, graças a Deus. Se o que eu e o Wanderlão Vaz. É um alerta pra aquele que bebe. É um alerta pra aquele que bebe, dirige de escamba. É um alerta pra aquele que bebe, dirige de escamba. É um alerta pra aquele que bebe, dirige de escamba. Agora é sério, me está pegando. É um alerta pra aquele que bebe, dirige de escamba. Mas também não precisava Armar uma blitz na porta do samba É que num bom samba Cerveja não pode faltar Se o Capone fosse vivo Com certeza não ia gostar E o que sopa de copo Sai do samba, virou um tormento Os panelinhas reclamam A ponta de carro do estacionamento Reúne os parceiros que bebem Faz uma vaquinha e preta uma van Mas espera O paletivo passar de manhã Agora é sério Agora é sério A torneira se espera A liceia tá aí Pra te conscientizar É um alerta pra quem Que pede de rir de escamba Mas também não precisava Armar uma blitz na porta do samba Mas também não precisava Armar uma blitz na porta do samba Mas também não precisava Armar uma blitz na porta do samba Oi Bebida e direção não combina, né? Mas samba sem cerveja Também não combina Muito bonito Do samba Do samba Do samba Tchau, tchau.